Música 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 Papai, você está com a terra. Papai, você está com a terra. Papai, e agora? E agora? A gente vai escutar o que vai ser com a terra. Não, não vai escutar. É só que eu estou com a terra. A gente vai usar. A terra. Mamãe, a terra. Olha o olho dela, está piscando de copas! Que legal! Olha o olho dela! Olha o olho dela! Vocês estão vendo os olhos? Os olhos que estão piscando! Olha o olho dela! É assim? Agora vocês fazem assim! É assim? Olha o olho dela! 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 O olho dela! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL